Como é que foi a negociação do Marcelo PQD? Cara, a negociação do Marcelo PQD, eu acho que eu era subchefe nessa época, eu era diretor de departamento, não me recordo ao certo, e existia uma informação de que haveria uma tentativa de tomada do complexo do Dendê. O Marcelo PQD tinha ficado preso há algum tempo, ele estaria se associando a outros criminosos no intuito de retomar o complexo do Dendê, na época dominado pelo Fernando Guarabu e pelo Gil. Esses dois já morreram, numa operação da Polícia Militar. E aí, num desses dias de madrugada, eu estou em casa, e o telefone toca e falou, olha, a gente está com uma localização precisa, ou pelo menos aproximada, da casa onde o Marcelo PQD se encontra com o pessoal dele para invadir o complexo do Dendê. Vamos embora para lá, vamos embora para lá. E aí, quando a gente fez esse cerco, e tinham duas tropas no terreno, tinha, para quem não sabe, tinha a tropa da Cori e tinha uma tropa do BOP. Essas duas equipes estavam no terreno, na Ilha do Governador, esperando essa definição, essa informação. E a gente fez o cerco dessa casa. O Márcio, que é um delegado que na época, se não me engano, acho que na época ele ainda era inspetor. Márcio Braga. Márcio Braga. Ele trabalhava com a gente lá na Cori, depois passou no concurso de delegado. Hoje é diretor de polícia diária no interior. E quando ele foi fazer o cerco da casa, ele foi pelos fundos, e aí quando ele acende a lanterna, ele se depara com um cara de fuzil. E aí, é aquela história do instinto natural. Uma fração de segundo define quem está vivo e quem está morto. Ele obviamente reagiu quando teve aquela pessoa, ou o que mais estivesse dentro daquela casa. E aí os reforços chegaram e a casa foi cercada. E eu não estava no terreno nessa hora. Eu estava em casa me dirigindo para o local, porque eu sabia que o pessoal ia chegar na casa. E aí quando eu cheguei lá na casa, que estava tudo cercado, enfim, o BOP estava de uma determinada área cercando um flanco da casa, a Cori estava cercando um outro flanco, e já tinha-se iniciado uma negociação ali para a rendição. E essa negociação era feita à distância. Você gritava daqui e alguém respondia de lá. Não tinha um contato visual. Tecnicamente falando, milhões de pessoas aqui vão me criticar, dizer que eu fiz errado, que eu não fiz o certo, porque a doutrina não prega isso. E de fato não prega. E de fato talvez não esteja correto. Mas naquele momento eu me permiti ter um contato visual. Até porque tinha um deles que estava rendido do lado de fora. Estavam todos encurralados dentro de uma casa. Esse que o Márcio identificou ficou preso, retido preso pela gente do lado de fora. E ele meio que funcionava como interlocutor. Porque quem estava lá dentro, eu não sabia quem estava lá dentro, quantos eram ou quantos deixavam de ser, ele pode não confiar na minha palavra. Mas provavelmente ele ia confiar na palavra dessa pessoa. Se o cara dissesse que tinha alguma coisa acontecendo, é muito provável que a pessoa acreditasse nisso. E assim foi feito. Aí tinha um beco, estava chovendo, era madrugada de um dia desse, sei qualquer. Era um beco. Um beco passava, assim, eu mal passava de lado. Eu tinha que andar de frente. Eu tinha que andar meio que de lado para passar no beco. Que parava numa janela da cozinha. Essas janelas gradeadas. E eu falando para o cara que estava do lado de fora, eu falei para o meu irmão, avisa aí que eu vou entrar. Porque eu quero ver quem está aí dentro. Eu quero conversar olho no olho. Para a gente resolver esse problema. Prova maior da minha boa vontade é eu ir lá. Se eu não for lá, é porque eu não tenho boa vontade. Ah, Rodrigo, você é maluco? Isso tecnicamente não está correto? As doutrinas de negociação não falam? Quem falava isso para você? A turma que estava lá contigo? Todo mundo. E eu sei que isso não está correto. Mas aí acontece no momento. E eu me permiti ir lá. Duas coisas me fizeram permitir. Você foi lá sozinho. Duas coisas me fizeram permitir ir lá. Primeiro que tinha um cara deles do lado de fora. E segundo que a gente tinha o que estava se passando ali de forma monitorada. Então, de uma forma ou de outra, eu sabia que tipo de satisfação as pessoas que estavam ali dentro, que eu não sabia quantas eram, estavam dando para quem de direito? Para a hierarquia do tráfico de drogas. E não me parecia, pelo menos as informações que a gente tinha, é que eles tinham qualquer capacidade de reação, ou não tinha como fugir dali. Não tinha. Simplesmente não tinha. Se fizeram alguma coisa com você, eles iam se arrebentar. Não tinha como fugir dali. E aí eu avisei que eu ia lá. Eu falei, olha, vou aí que eu preciso para a gente resolver isso da melhor forma possível. E aí eu devo ter dado, sei lá, uns cinco, talvez uns dez passos nesse beco todo escuro. E era uma janelinha de cozinha com grade. E aí o cara falando, olha, ele está chegando. Cara, na hora eu não penso nisso não. Aí o outro membro da quadrilha que estava comigo, ele falava, olha, o cara está chegando. Não, ele não está segurando a arma. Não, ele não está segurando a arma. Avisando para quem está do lado de dentro. E aí quando eu me deparo com a janela, a janela está aqui na minha esquerda, eu andando no beco aqui, a janela da minha esquerda. Eu falei, olha, estou chegando, vou botar as minhas mãos. Para você ver que eu não estou com nada na mão. Aí eu botei as duas mãos. Não, não, estou vendo a tua mão. Eu falei, olha, agora eu vou botar meu rosto. Aí eu botei meu rosto. Quando eu botei o rosto, eu vi um fuzil assim no meio da minha testa. Eu falei, puta merda, desculpem o termo, meu francês. Pô, o que a doutrina dizia? Desculpem, perdoem o meu francês. Puta merda. Aí, enfim, aí eu vi que era o Marcelo PQD. Falei, Marcelo. Ele que estava com o fuzil. Ele com o fuzil apontando. Falei, olha, eu sou quem eu sou. Ele te conhecia? Não, se não conhecia, passou a conhecer ali na hora. É, o objetivo aqui é esse. A gente está aqui no sentido de resolver e tudo mais. E aí, esse idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas, ele acabou levando aí talvez umas oito horas de negociação. A liberação só foi feita no dia seguinte de manhã cedo. E você daquele nada no corredorzinho e ele dentro? Ele dentro apontando o fuzil e eu com a cabeça assim olhando, conversava. Eu ia lá fora, bebia uma água, voltava. Ia lá, bebia uma água, voltava. Eu ia lá porque eu precisava entender o que estava se passando, né? Assim, e eu também precisava saber, porque a gente não sabia o que tinha dentro da casa. E uma das razões pelas quais me fizeram cometer, eu diria, essa insanidade, é porque eu queria ter mais ou menos um conceito do que tinha ali dentro, né? E quando eu olhava pela janela, eu identificava seis pessoas, identificava três cômodos, mas tinham cômodos mais pra trás que eu não identificava quantas pessoas tinham e que tipo de armamento tinha. Então, mal ou meio, a gente tinha alguma informação do que estava ali dentro. E aí, essa negociação foi se desenrolando e foi tratado que ele, Marcelo Pequede, ia ser o primeiro a sair da casa. Mas ele estava com medo de sair e ser alvejado. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu entro e você sai abraçado comigo. Ô, Rodrigo. Eu falei, não, eu entro e você sai abraçado comigo. E assim foi feito. Ele foi o primeiro a sair. E houve, obviamente, um momento excessivamente tenso, né? Na hora que eu entro na casa pra pegar o cara e tirar o cara de dentro da casa. E aí, depois que ele saiu e viu que a situação realmente era papo de homem, como foi tratado e como a gente costuma falar na nossa gíria, aí, com relação aos demais, foi muito mais fácil. Mas a saída dele foi um momento... Primeiro foi esse contato visual, que foi, porra, um tosso maluco que passou pela minha cabeça. E segundo esse momento... O seu olho e o olho do fuzil. Falei esgulhando pro fuzil, né? É, e segundo esse momento que ele saiu. Mas aí, depois, enfim, assim, numa negociação você não pode ir... Todos eles se entregaram. Todos eles se entregaram. E segundo esse momento... E segundo esse momento... A CIDADE NO BRASIL